E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor. Para você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui para fazer um vídeo loucura. Basicamente, esse vídeo é o vídeo loucura. Loucura, loucura! O que a gente vai fazer? A gente vai abrir caixa de facas e tudo que vier, contrato acabou. Água coca latão. Abriu, veio, contrato, acabou. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net. E se você quiser abrir caixa aqui no CSGO.net, o link está na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar pontos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viajudezapay e seleciona o método de depósito que você quiser utilizar. Sempre utilizando o cupom SALLO para ter 35% de bônus. E você utilizando o cupom SALLO, participa de sorteios mensais e o sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente uma AK-47 Fire Serpent de 5 mil reais. Para participar é só utilizar o cupom SALLO e mandar print da confirmação da compra no formulário que está na descrição. Lembrando que o cupom SALLO é ilimitado, você consegue utilizar quantas vezes você quiser. Então vamos lá, mano, 700 bonus points. Vamos torrar esses 700 bonus points aqui, ó, na caixa do Fallen, 5 vezes a caixa do Fallen. E hoje a gente não dá muito para conversa, não. Meu tempo está como escasso, tenho que ir para a academia, então vamos fazer isso. Boa! Vem uma luva, boa. Já vamos guardar a luva para colocar no contrato. Uspe que o Neonor vende, vende, vende. Já vamos guardar essa daqui. Vamos abrir mais duas do Fallenzito. Fallenzito podia dar para a gente uma Moto Globes agora, com mais. Tá, veio mais uma USP Neonor e uma P90 Zimov. Vou guardar essa USP Neonor para sortear para vocês. Se você quiser ganhar essa USP Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Vou fazer o sorteio dessa para vocês. Tá, ó, 77 bonus points. Olha só, um brasileiro acabou de... Caramba, esse cara aqui é pica, mano. Esse cara aqui é pica. Transformou 59 em uma faca, 170 em outra faca. Você é louco, o cara é bom, o cara é brabo. Caralho, o maluco é brabo. Vamos abrir aqui a caixa do Coldzero agora, uma vez só. Imagina se o Coldz dá uma cara, um Bitlore para nós. Aí, esquece. Agora, para o cartão. Uma K15 Harded, vou guardar. Vai que ela vem Blue Jam. Qual o valor dela? 50, boa, 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 boa. Vou guardar, vou guardar. E agora, 853 dólares. Caixa de faca. Nossa, falta 9 dólares para dar para abrir 5, mano. Cadê? 18. 18 bonus points. Dá para a gente abrir uma Operation Nuck aqui no modo rápido. 16 dólares, boa. Agora, a gente consegue abrir 5 caixas de faca. E as 5 que vierem, vai para o contrato. Nunca, 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 nunca. Nem saber, mano. Se vier Butterfly Doppler, eu pego para mim, porque eu não sou otário também, né? Ou será que não? Né? Mas não veio. Veio duas Gutfade, uma Ultraviolet, uma Correção Web. 250, 150, 719. A gente gastou 8,63. Não deu muito bom, não. E agora, mano? É dane-se. Agora é dane-se. Essa, a K, eu vou guardar para mim. Essa, a USP do sorteio de vocês. 1.000 dólares no contrato, praticamente. 964 dólares. 964 dólares em reais é um contrato de 5.162 reais. Já avisei que vai dar merda isso. 5.162, foi. No momento, nossos bots não têm itens adequados para criar um contrato. Tente mais tarde. Tá bom. Tá bom. Vamos dividir esse contrato em dois, então. Vamos fazer primeiro o contrato com as skins mais baratinhas. 321 dólares. 321 deu uma skin de 150 para nós. E agora, um contrato de 800 dólares. 800 dólares em reais. Dá exatamente 4.200 reais pela cotação do dólar hoje. Foi. Me lasquei gostoso. Me lasquei bonito mesmo. Peraí que eu vou tentar. Ou eu perco tudo, ou eu ganho alguma coisa. Vou tentar o aprimoramento, mano. Pelo menos numa faca que eu goste, né, mano. Uma M9 Doppler. 62%. Reza. Parou, 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 parou. Parou! Boa! Pelo menos vou pegar uma faca que eu gosto. Pelo menos isso. Ó, peguei a M9 Doppler. Peguei a KKZ Harlid. E peguei a USP Neonor. Tá ok, saímos pelo menos com uma M9 Doppler. Foi prejuízo? Muito. Mas, pelo menos isso, né? Ó, vamos dar uma olhada lá na Steam pra ver o que que já chegou pra gente. Duas novas notificações de troca. Chegou a M9. Ela vale 514 dólares. Aqui tá falando 324, mas é 514. Ela veio Minimal Weird. Veio, aparentemente, Phase 1. Aparentemente. Vamos aceitar ela aqui. Vale 3.188 reais. A KK chegou também. Vale 63 dólares essa KK. A gente já tem que verificar lá dentro do jogo como é que tá a situação dela. Ela é veterana de guerra? Aparentemente não tá muito boa, não. E vamos esperar chegar a USP de vocês também. Ó, a KK não veio muito legal, não. Ela veio com float 067 pra veterana de guerra até que não tá tão ruim. Porém, ela não tá... Ah! O paint dela tá praticamente Gold Jam. O paint dela tá praticamente Gold Jam. Gostei. Ó. Tá todo amarelão, ó. Ela não tá uma K feia. Tá bem Gold Jam mesmo. Olha aqui. Pattern 0... 4.0... É... 4.0.7. Gostei, eu vou aceitar ela. Vou aceitar ela, não quero nem saber. E a USP de vocês ainda não chegou. Mas vamos esperar chegar. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na faquinha nova do Minion Saulo. Ó, chegou aqui a KK, bonita. E olha a faquinha nova. New Knife. Ela veio com float 0.07, praticamente Factory New. E olha só como que ela é linda, mano. Muito bonita mesmo. Daqui a pouco a gente vai ver lá dentro do jogo. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar ganhar outra dela no aprimoramento. Que a gente já tenta solicitar outra de novo. É, não deu certo, não. Perdeu. Vamos dar uma olhada então aqui na K e na faca dentro do jogo. Ó, tamo aqui dentro do jogo. Padrãozinho. E olha só a faquinha nova. Que top. Mano, gostei demais. E a K nova do Minion Saulo. Ó, mano. Ela tá diferenciada, mano. Porque olha esse azul, que charme. Olha esse azul, que charme. Certeza que esse aqui tem overpay, mano. Ela tá diferenciada. Ela não tá igual as outras. Tipo, alguma coisa nela chamou atenção, tá ligado? Esse azul, esse pente todo amarelo. Sei lá, mano. Ó, esse azul aqui, ó. Que aparece em cima, ó. Ó, tá full azul. Sei lá. Eu gostei bastante dela. Deixei nos comentários o que vocês acham. E chegou a USP Neonor de vocês. Tá aqui. Muito linda. Ela veio field tested, float 0.2843. Pra você participar do sorteio dessa USP, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag USP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like. Se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Tchau, tchau.